Rapaziada, tudo bom com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo aqui nesse canal, e ó, estamos aqui com ele, ó, o Corseta. E aí, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que ficou as tampinhas aí, ó. Eu não mostrei pra vocês como é que ele ficou na rua, ele todo aí, ó, ficou brabo, né? E é isso aí, né, mano? Vamos dar um rolezão daquele jeito e vem que vem, né, mano? Então, pei! E bom, rapaziada, vamos que vamos, né? Aqui de rolezão. Fazia tanto tempo que eu não dá um rolezão aqui com vocês, né? Assim, né, descontrariando, sem trazer nada, né, de díaca, nem nada com vocês, só dando aquele rolezão. E quando a gente aqui tá na missão, né, filho? Então a gente já vai jogar daquele jeitão, né, mano? Então vem comigo aí, acompanha, né? E vem que vem, mano, só tocadão daquele jeito, bebê. Mostrei aí rapidinho pra vocês como é que ficou aí, né, um pouquinho da parte que a gente mostrou, né? A gente trocando e tudo, colocando as tampinhas, né, nos parafusos do aro do coça. Ficou maneirinho, né, mano? Eu particularmente curti. Ó, tô notando que esses vidros estão descendo muito rentinho, tá ligado? Tô notando que a gente tá demorando muito pra descer, ó. Ó, ó, ó. Tá vendo? Eu acho que vou ter que dar uma jogadinha ali, botar um óleozinho. Óleo não, né? Óleo, ó. É um produtinho que você coloca que os vidros ficam mais soltinhos, entendeu? E aí ele desce e sobe mais rápido, né? Fica melhorzinho, né, mano? Pra não travar o motor ali da porta, né, mano? Mas vem que vem, rapaziada. Chama, filho. Chama que o Cossinha tá na pista. Vem comigo, vem comigo que aqui é só alegria. E é isso, rapaziada. Tô indo ali pra uma missão, né? Hoje aí de tarde, né, mano? Mó correria. E aí a gente já tá aqui tocando com vocês. Deixa assim, um pouquinho abaixado. Tempozinho aqui tá um pouco frio, um pouco chuvoso, né, mano? E vem que vem, né? Mesmo assim, né, a gente continua na missão, né? O bom de ter um carrinho aí que é isso, né, mano? Chuvinha, tempo frio não impede de a gente completar a nossa missão, né, mano? Então, vem que vem, filho, que a missão não para. Passar aqui, mano. Aqui tá com muita buraqueira nesse lugarzinho aqui, mano. Vou jogar aqui. Lugazinho com buraqueira. Chama com a sete. Ah, eu também coisei um negocinho. Eita, porra. Também consertei um negocinho ali do coça, mano. Tava vazando água, rapaziada. A tampinha, depois eu fui ver, a borrachinha também tava meio afrouxa. As tampinhas. Dali pra ver, né? Mas a tampinha tá braba, ó. Só de quarto, só de quarto, só de quarto também, ó. Ó o HB20, o coça tá no HB20. Vai chegando perto, HB20. Ó o freuzinho, ó. Eu não posso nem fazer isso direito, né, mano. Porque tem que trocar as partilhas de freio, mano, aqui do coça. As partilhas dele tá meio ruimzinha, mano. Nossa, o ventinho tá frio, hein. Tá gelado o frio, hein. Cê é louco, tá gelado o vento, mano. Tentou trocar as partilhazinhas, rapaziada. Ainda não fiz a troca, mano. Fiz até um vídeo aí, né, mostrando pra vocês como que vocês identificam aí, né, quando o carrinho tá com alguma coisa no freio, tem algum probleminha no freio que vocês tem que ficar aí, né, cara, pra não dar problema futuro pra vocês. E é isso aí, aqui, ó. Quarentinha, vou passar devagar aqui, né, mano. Eu nem sei se esse lugarzinho aqui dá multa, né, mano. Mas eu não quero arriscar, né. Mas aqui, ó, todo mundo, pelo menos aqui, todo mundo obedece, né. Olha ele ali, o radózinho ali. Acho que tem que obedecer mesmo, né, mano. Que aqui era complicadinho esse lugarzinho aqui, mano. Chama, vai devagarzinho, vai devagarzinho. E que vem? Ih! HP20, calma aí, HP20. Eu tô chegando perto. É, ou você abre um espaço pra mim, ou eu te passo, HP20. Vou jogar aqui na terceira marcha. HP20, será que o HP20 vai querer? Vai nada, filho. Uhul, ó o voo aqui, ó. É louco. Ó o voo, outro voo. Eita! É louco. Aqui, mano, tá correndo um ventinho aqui, mano, embaixo. Acho que o negócio aqui tá aberto. Aqui eu tenho que frear aqui, né, mano. Tenho que parar no sinalzinho, rapaziada. O outro cara ali foi, mas eu não vou arriscar. Vou arriscar, eu prefiro parar no sinalzinho, rapaziada. Agora abriu. Os caras querem arriscar, mano, vai. Dá mais aqui, mano. Os caras vêm de lá de dentro voar. Tem uma rua ali que não dá pra ver, mano. Mas vem que vem. Ficou assim, alacradinho, como sempre. Ih, mano, teve acidente ali, será? Ah, tá. Pra ser que tinha tido acidente aqui, mano. Eita, pomba. Chama. E é isso, rapaziada. Então, um rolezinho aí, de boa. Deixa eu jogar pro outro lado aqui, mano. Pô, o cara tá vindo aqui, ó. Aí, ó. Os caras não sabem pra onde vai. Ó o outro aqui também. É fogo, rapaziada. Aqui, complicado, mano. Chega nessa época, mano. Pô. Complicado. Tá buzinando ali pro quê? Ah, tá. Eu pensei que tava buzinando pra mim. Ah, não é não, não é que não. É isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vídeozão bem rápido mesmo aí. Só dando esse rolezão mesmo, né, cara. Pra descontrair aí. Fazer um tempinho que a gente não dava esse rolezão. E é isso aí. Até os próximos vídeos aí. Vou trazer mais rolezão. Vai vir mais rolezada aí pra vocês. E é isso aí. Eu ia fazer a conversão aqui, ó. Mais um ponto ceguinho aqui do retrovisor, né. Deixa eu jogar agora. Agora dá pra ir, ó. E é isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Valeu. Até os próximos vídeos aí. É nóis. Fui. 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 Amém.